Comfort Design recheado de ofertas. Eu disse recheado, isso mesmo, pra não perder tempo. Vamos mostrar um sofá? Sofá Zaz, conjunto 3, 2 lugares, 100% couro, assento de mola. Gente, a pronta entrega, baita promoção, continua na promoção, R$ 2.750,00. Isso à vista em 3x sem juros ou 12 parcelas de R$ 275,00. Primeiro pagamento, 45 dias. É a pronta entrega, várias coisas. Ah, não, tem que aproveitar, tem que aproveitar. O que mais? Mostra mais coisas pra gente. Gente, conjunto aqui, 3 lugares mais chers, assentos retratas, encosto todo, manta acrílica. Assento de mola, R$ 2.390,00. Várias opções de cores. Uma peça fantástica, vale a pena. Aberto de domingo a domingo. Certo, e esse colchão aqui? Finalizando, colchão de mola, anti-acre, anti-alérgico, anti-fungo, anti-mofo, mais o box, R$ 990,00. A pronta entrega também, na cor preta e na cor branca. Pronto, disse tudo, agora é passar endereço e telefone. Endereço, Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, número 101, bem feio, tipo o Patipo, todo mundo já conhece aqui. E tem a loja do Planejado, Anel Viário, número 2856. E o telefone? 2461-4400. Comfort Design. Vem.